A Rede Globo está afundando em audiência, ela não sabe, não consegue entender o porquê isso está acontecendo, embora pra quem esteja de fora desse problema, seja meio óbvio, tá? Tem um conjunto de problemas que está acontecendo que está fazendo a Rede Globo afundar. Então vamos comentar sobre isso, já te convido a se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa um like no vídeo também, isso ajuda bastante. Então a gente sabe que a TV aberta, no geral, ela está morrendo, ela está afundando, não é só especificamente a Globo. Isso porque houve uma mudança de hábito de consumo de conteúdo. Então, a coisa de 20, 30 anos atrás, a gente não tinha, não tínhamos redes sociais, não tínhamos acesso a tanta informação, a internet, eu nem sei quando foi criada a internet, se tinha internet há 30 anos atrás, ou se ela já tinha internet discada, enfim. Mas a questão é, a TV aberta está afundando, ela está sumindo, porque as pessoas hoje usam o seu tempo com redes sociais, usam o seu tempo com o streaming, que também tem avançado bastante, e no geral, a TV tem ficado pra trás. A televisão, a TV aberta, ela vai sumir de vez? Não, o próprio rádio não sumiu totalmente. Ele só ganhou outro formato e tem outras utilidades. Então, antes do surgimento da televisão, todo mundo que podia escutava a rádio, as pessoas se juntavam na casa de alguém que tinha um aparelho de rádio, e hoje em dia, todo mundo tem acesso a um smartphone. Então, todo mundo hoje, a informação está democratizada, mas naquela época não. Daí surgiu a televisão, então o acesso ao rádio ficou mais fácil, e a televisão só algumas pessoas tinham. Depois a televisão foi se popularizando, daí surgiu a internet, a internet foi se popularizando, surgiram as redes sociais, as redes sociais foram se popularizando, e no fim das contas, o rádio ainda existe. Quem está andando de carro, grande parte das vezes, não sempre, mas acaba ouvindo rádio. Então, você tem locais do Brasil onde não tem cobertura de sinal de internet, nem via cabo, nem através de antena de celular, mas o sinal do rádio chega. Pelo menos o rádio AM, que tem um alcance muito forte, ele acaba chegando em várias regiões. E pode até não ter energia elétrica, mas se a pessoa tem pilha, ela ainda tem o rádio. Então, o rádio no carro, o rádio em regiões que não tem muita alternativa mesmo, seja em relação à internet ou a sinal de TV, ou a energia elétrica, enfim, ele ainda tem o seu uso. A televisão, eu penso que vai cair ainda mais do que o rádio, né? Eu acho que vai cair mais em desuso do que o rádio em determinado momento, mas a TV aberta ainda tem seu papel, né? Quando você vai para um hotel, enfim, e eles não têm lá os canais fechados, você vai, às vezes, assistir uma TV aberta rapidinho, alguma coisa assim, o boteco, né? Assim, quanto boteco, quanto barzinho, tem lá a TV Globo passando no mudo, só com as legendinhas lá, para o pessoal assistir. E eu acredito que a maior parte da audiência da TV Globo ainda é a audiência de boteco, tá? Mas a questão é que eles estão diminuindo bastante. Então, houve o primeiro fator, que é a mudança do hábito de consumidor, do consumidor no geral, mas tem um segundo fator no meio desse caminho, que é a questão da sociedade ter se descoberto muito mais conservadora do que realmente sabia. Então, a coisa de 10, 20 anos atrás, novamente, nós tínhamos aí o jornal da Globo como uma referência. No meu tempo de escola, a gente falava uma informação, ah, aconteceu tal coisa, ah, não, não acredito que aconteceu isso não, ah, aconteceu sim, passou na Globo, passou na TV. Ah, então, se passou na TV, já era uma referência de que aquilo, aquele determinado fato era verdade, como se o que passasse na televisão fosse uma verdade absoluta. E hoje, depois de muito tempo, a gente sabe que não é. A gente sabe que muitas vezes é só um ponto de vista, são notícias previamente selecionadas, são formas de abordagem que mostram apenas um ponto de vista totalmente enviesado. E a Globo, ela ganhou o ódio da população brasileira, porque as pessoas começaram a perceber que aquilo lá não era a verdade, ou não era uma apresentação imparcial, ou não era, no mínimo, a apresentação de mais de um ponto de vista a respeito do mesmo fato. É um ponto de vista à esquerda. Isso porque a esquerda, hoje, ela domina a grande mídia, eles dominam as escolas e as universidades. Então, a pessoa na escola, ela começa a estudar, passa por um período de doutrinação, depois ela vai para a faculdade e ela se forma como uma pessoa com a cabeça, normalmente, mais à esquerda. É o mais comum. Existe algo fora disso? Sim, existe. Mas, normalmente, é assim. Principalmente nas universidades públicas. Embora elas, muitas vezes, tenham áreas científicas muito avançadas, com uma qualidade excepcional, no geral, ainda assim, existe uma doutrinação muito forte para a esquerda. Daí, depois, o cidadão vai ficando mais velho, o cara tem filho, né? A melhor forma de você ter experiência é ter filho e cuidar do seu próprio filho, tá? Ter filho e largar na mão dos outros, eu não considero que seja uma experiência válida. Mas, uma pessoa que tem filhos e cuida dos próprios filhos, ele empreende, ele quebra, né? Ele paga imposto. Daí, o cara começa a entender como a vida funciona. Claro que tem gente que tem um desvio mental, um desvio psicológico, e, no fim das contas, ele não vai entender como a vida funciona e morre sem entender, né? Mas, no geral, a pessoa começa a entender, aos poucos, ela vai virando mais à direita. Então, ela vai... Bom, não é questão de direita ou esquerda, né? Ela vai entendendo como a vida funciona. Esse que é o grande fato, a grande questão aqui. E daí, a população que, em determinado momento, acompanhou a TV Globo, eles têm uma preferência menor ainda pela emissora. Então, a Globo, ela passa por um duplo fator de desqualificação. O primeiro é o fator que abrange a todas as emissoras, e o segundo é o fator TV Globo, porque as pessoas perceberam que a Globo é só uma máquina de doutrinação. E a maior percepção que se teve disso foi lá em 2017. Eu acho que foi em 2017, né? Quando Bolsonaro se candidatou. Enfim, não foi em 2017. Enfim, mas, bom, não importa. A questão é, quando Bolsonaro começou a se lançar a candidatura à presidência, enfim, ele começou a levantar muito o fervor das pessoas em relação à política, né? Ele foi um dos grandes responsáveis junto com o Olavo de Carvalho e até o Nando Moura. Nando Moura depois enveredou para o MBL, né? Enfim, mas no fim das contas, ele também teve o seu respectivo papel. E no fim das contas, então, o pessoal foi percebendo que a Rede Globo é só uma emissora que compartilha os seus ideais voltados à esquerda e nada além disso. E o jornalismo no geral, cerca de 90, 95% de todo o conteúdo jornalístico que é produzido é um conteúdo jornalístico voltado à esquerda, que tem ideais esquerdistas, né? Vamos ser sinceros, vamos tampar o sol aqui com a peneira. Então, no geral, a Globo agora está desesperada, por isso está até... É pra cá que é o ponto. Está até desesperada fazendo pesquisa. Por que o negócio não está dando certo, né? Nós estamos cumprindo aí todas as agendas, a gente está colocando a inclusão das minorias, estamos trabalhando com personagens trans, personagens não sei o que lá, da cor tal, e nossa, a gente está fazendo tudo que é politicamente correto e ainda assim a gente está perdendo audiência. O que estamos fazendo de errado? E a grande verdade é essa, as pessoas não suportam mais a TV Globo, né? Então, comenta aí a sua opinião, aproveita e se inscreva no canal, se não é inscrito, ativa o sino das notificações e deixa um like no vídeo, isso ajuda bastante. Até mais!